Não é porque sabe tudo de rock'n'roll que Noel Gallagher é o juiz da seleção. O líder do Oasis está aqui porque é fanático por futebol. Noel Gallagher é daqueles torcedores que sabem tudo do time. Sabe, por exemplo, que Robinho fez 12 gols nos primeiros 15 jogos pelo City. Mas aí, segundo o roqueiro, o inverno inglês chegou e Robinho ficou preguiçoso. Quem, então, o Noel Torcedor de Arquibancada queria ver no City? Ok, Noel. Mas enquanto o Kaká não vem, dá uma olhada nesses outros craques. O primeiro candidato de abril é o Danilo, de São Paulo. Ele recebeu o lançamento, tabelou e fez de bicicleta. O Claudio, de Barul, interior de São Paulo, driblou de letra, avançou e chutou no ângulo. E teve o professor Rafael, de Campo Mourão, no Paraná, com esse golaço de vôlei. Vamos ao voto. Eu acho que o Rafael é, de longe, o melhor. Rafael é, de longe, o melhor, segundo o juiz. É o Bola Cheia de Abril e está na grande final de dezembro. Agora, Noel, proteja as canelas. O Luciano, de Hortigueira, no Paraná, derrubou o time com esse frangaço clássico. Também no Paraná, o Ayrton, de Cianorte, acabou com a brincadeira da família. Bela casa, Ayrton. E o último candidato são três. Talua, Betinho e Cláudio, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eles fizeram Noel voltar à infância. Os três patetas, da Lua, Betinho e Cláudio, estão na grande eleição do fim do ano. E depois do futebol, o Zeca Camargo conversou muito mais com o pessoal do Ayrton.